A equipe da TV NBR e da Voz do Brasil do Poder Executivo está aqui no Residencial São Francisco em Barreiras, na Bahia, para acompanhar a entrega de moradias do programa Minha Casa Minha Vida aqui em Barreiras e em outras três cidades do estado, Irecê, Dias d'Ávila e Feira de Santana. Todas essas unidades, são 2.781 moradias, vão ser entregues para famílias que têm renda de até R$ 1.600 por mês, ou seja, fazem parte da faixa 1 do programa. A presidenta Dilma Rousseff, ela vem até aqui a Barreiras e participa da cerimônia de entrega daqui a pouco. Desde que o programa Minha Casa Minha Vida foi criado, em 2009, já beneficiou mais de 9.400.000 pessoas com a entrega de cerca de 2.360.000 moradias por todo o país. E você acompanha a cobertura completa dessa cerimônia pela TV NBR, pela Voz do Brasil e nas nossas redes sociais. De Barreiras, na Bahia, João Pedro Neto.